Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre eFootball 22 para vocês. Nesse vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês aí a melhor configuração de controle para você estar jogando e se aprimorando, beleza? Vamos lá, a gente apertar aqui configuração no triângulo ali, ó, configuração de comandos, apertando o triângulo. Uma observação aqui galera, muita gente estava reclamando que aquela setinha não estava saindo debaixo do jogador, mas aqui vou mostrar para vocês aqui que ela sai, é bem simples, bem basicão, beleza? Temos aqui, ó, ataque e defesa. Lembrando que esse nenhum aqui, ó, R1, onde está escrito nenhum, ele automaticamente vai ser modificado por esse acelerar, mas a gente vamos aqui no ataque primeiro, beleza? Então galera, aquele comando lá do que está no R2, eu vou inverter ele aqui para vocês, ó, controles especiais e a gente vai estar invertendo aqui com controle de toque de bola, olha só, controles especiais com controle de toque de bola, a gente vai apertar X para modificar. Modificou aqui, mais nada, vamos mexer aqui, indo para a defesa, aqui já fica automático, o acelerar, o jogador já vai correr normal, o R2 aqui na defesa, não vamos ter nada. Lembrando galera, que aqui no R1, você vai ser como se estivesse jogando, segurando o R1 com o jogador com a velocidade a mais, beleza? Então vamos lá, na defesa aqui galera, uma coisa importante também, já é meu gosto pessoal, o desarme eu coloco no X, ou seja, desarme e marcar de perto eu inverto, no meu caso eu vou inverter os dois, ó, o desarme aqui vou marcar com o X, olha só, o desarme jogando aqui com meus colegas, meus amigos, até online, eu prefiro deixar no X, porém, o quadrado, marcar de perto, você pode estar deixando como desarme mesmo, não tem problema, isso já é um gosto pessoal meu. Temos aqui o mover jogadores, eu movo no analógico, você pode trocar também na seta. Agora aqui galera, vocês vão apertar triângulo, configurações detalhadas, Outro importante aí, fato pra você estar mostrando aí, na configuração do seu controle, é alterar cursor, no momento, não vou mexer nisso aqui no meu controle, vou deixar com assistência, indicador de próximo jogador, que é aquela setinha que aparece na cabeça do jogador meio invisível, desliguem, tipo de cursor, vai ser a opção que vai aparecer na cabeça do seu jogador, eu gosto de colocar o nome do jogador, você pode estar botando o seu nome de usuário, número de controle e tal, mas eu gosto de botar o nome do jogador. Nível do passe manual, não vou mexer, eu sempre boto no 2, porém, estou me aperfeiçoando, deixei no nível 1 por enquanto, tipo de chute básico também, como eu falei no primeiro ali, ainda a gente vai aprendendo algumas coisas, guia de direção, que é aquela setinha que muita gente achou que não tirava, aqui você tira, você deixa desligado, guia de precisão, é um guia que você vai estar chutando, vai estar mostrando o medidor da sua finalização, deixem ligado também. E tipo de comando de finta, é uma coisa que eu não cheguei a pesquisar, não sei como é que funciona, você pode estar deixando aí do jeito que está, beleza? Então, galera, a configuração do controle vai ser esse daí, bolinha, pronto aqui, vamos apertando bolinha aqui para finalizar, pronto e acabou. Você vai apertar X para ir para o próximo, para escolher o seu time, beleza? Não tem segredo, gostou do vídeo, deixe like, compartilha, se inscrevam e deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo e vamos trazer mais vídeos aí para vocês. Valeu, até a próxima, tchau e fui!